É muito complexo. Se o cara da pizza gosta mesmo da babá... ...por que ele fica batendo nela? Ela fez alguma coisa errada. Você tá vendo filme pornô? Por quê? Só tem isso. Não se assiste filme pornô numa sala cheia de gente. Não se comenta o filme. Desligue isso aí. Opa, volta! Ah, essa não. Ei! Você é amigo? Amigo? Bom, que legal. Eu fiz um amigo. Ah, entendi. Você quer que eu coça o seu peitinho, né? Puxa, quem é o seu dono? Ah, já vi que não tem placa. Ai, o que você veio fazer aqui? Essa não. Oi! Oi! Olha, Dean, calma, calma. Antes que você fique nervoso. Eu só quero que saiba que isso não é minha culpa. Ela só... ...apareceu na porta, tá? E não trouxe lama de fora. Ela só queria que eu fizesse carinho. Quem sabia ela... ...não passa a noite... ...e a gente tenta achar um lar pra ela amanhã? Ah... Ela pode passar a noite. Eu te falei? Isso é sério. Eu sei, mas olha só a tanga desses malandros. Coisa ridícula, rapaz. Olha só. Ah... Dean. Ah... Sei não, hein? Tradução. Ah... Eles... Eles estão... Estão discutindo. Ah... Aproveito e pergunto onde eles compraram as tanguinhas. Dean. multitude... Recebi seu recado. Era longo o seu recado. O som da sua voz é muito... Irritante. Qual o problema? Você... Bebeu? Não. Sim... O que foi que aconteceu com você? Achei uma loja de bebidas. E eu bebi. Por que me ligou? Uou, peraí. Calma. Você tá bem? Não faça perguntas idiotas. É, eu vou encerrar o dia, cara. Mas e aí, Caxiel, você vai querer um quarto? Não, fico aqui. Beleza, vamos ter uma festa do pijama, então. Eu tranço o cabelo do Sam. Você vai dormir onde? Eu não durmo. É, mas eu preciso de quatro horas, então... Eu velo por vocês. Isso não vai rolar, cara. Tudo bem, saída a cinco quilômetros. Eu ainda acho uma péssima ideia. Dean, foi sua ideia. E foi a melhor que um de nós teve. Eu disse que era uma piada. Piada ruim, mas boa ideia. Tá legal, só porque nós não temos um sortilégio, não temos um livro, nada que diga como achar o osso de um justo. Podemos chamar Caxiel de novo. Ô, meu irmão, no meu carro... Ele aparece eu pelado. E coberto de abelhas. É, não lamento ter perdido essa. Tá tudo bem? Já é bem ruim eles saírem matando por aí com a nossa cara. E agora isso? Fazer a gente rodar por aí nessa charanga enquanto o carrão fica trancado? Isso é temporário, Dean. Ninguém põe meu carro de castigo. Ah, se você sabia que essa fala... Filme do Patrick Swayze. O Swayze era demais. É, olha... Tá a fim de ouvir música? Tá aqui. Foi mal, cara. Deixa, pode deixar aí. Deve ser a única gestação. Tchau. 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 Notou algo estranho ultimamente? Ondas de frio, cheiros... Bom, tem o gato. O gato? Ele às vezes fala. Realmente odeia aquele rato. Vou interrogar esse gato. Voltamos, Badias. Oi. Esse é quem eu acho que é? Charlie, Castiel, Castiel, Charlie. Pensei que fosse mais baixo. Castiel, vambora. Tô terminando com ele. Bora, doido. Aí. Não acabei com você. Palhaço. Manda ver, meu amiguinho.